Os seis palcos da Copa das Confederações já estão prontos. Há menos de um mês para a abertura do evento, o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha e a Arena Pernambuco, em Recife, abriram as portas para torcedores e atletas. O Mané Garrincha foi entregue no dia 18 de maio. São 288 pilares de 36 metros de altura. Já a Arena Pernambuco, inaugurada no dia 20 de maio, tem 128 mil metros quadrados de área construída. Todos os assentos do estádio são vermelhos, uma homenagem aos três principais clubes do estado. Castelão, em Fortaleza, Mineirão, em Belo Horizonte, Fonte Nova, em Salvador e Maracanã, no Rio de Janeiro, foram os outros estádios reinaugurados. Mais informações em www.esporte.gov.br. Legenda Adriana Zanotto